Mão pra cima, barulho, 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 vai que vai junir 25 gramas irmão, op, 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 op Aê, vou começar a te atacar, porque cê tá sabendo que domingo hoje pra você não vai dar Aí irmãozinho, hoje nós só lamenta, fez nove anos eu te ganho até quando eu fui aniversário de 50 Porque hoje não vai pegar nada, aí Tainan, você não vai arrumar nada Esse é o Tainan, vou ter que explicar, de dia ele é Tainan, de noite ele é Tainan Hoje não dá nada pra você, enquanto perna longa, neguinho, cê vai perder Não adianta falar palavrão igual o outro oponente, porque é o trem bala, então sai da frente Então vai segurando, escuta minhas rimas, é peixe de gente mesmo e sobe a adrenalina Aí irmãozinho, ganhar de mim, impossível, sobe a adrenalina, só não sobe o seu nível Então, desse jeito mesmo, eu tô desenvolvendo, vivendo o que tá tendo Na rima cê tá perdendo, escuta meu camarada, pode fazer 60 anos duelo que cê não vai arrumar nada Já é, 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 já é Aê, tem nove anos de duelo, isso é comum, nove anos de duelo, até hoje cê ganhou nenhum Aê, tá ligado nem MC, na moral não sei nem o que cê tá fazendo aqui Olha só, aqui não tem caô, falou pra mim que é o trem bala, tem que evoluir que cê é metrô Aê, você não evoluiu ainda, tá ligado, meu parceiro eu vou manter na disciplina, tá ligado Eu rimo com o microfone, eu não viro o Tainá porque eu sou sujeito homem Cê tá ligado, irmão, que nessa aqui você perdeu, não vem jogar pra cima de mim, sendo que esse papel é seu Aê, tá ligado, eu vou à tona, cê quer me tirar e você é o perna longa Tá ligado, irmão, não você fez a sua escolha, só que sendo ganhar de mim pode crer, te dou uma cenoura Aê, aí você fica contente, pode crer parceiro, pode até mostrar os dentes Tá ligado, irmão, agora sua casa cai, infelizmente hoje que cê deu foi só vergonha pro seu pai Ei, 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 tranquilo, aí Vai o quê? Vai o quê? Vai morrer Olha só, cê tá errado, aliado, cê vai morrer perna longa porque aqui não é desenho animado É a realidade, eu te mato de verdade, vai vendo o irmão que o Tainá na sua mente já invade Aí, cê não entende nada, tá ligado, no improviso é igual mal com o Felp, só nada Tá ligado, essa é improvisada, eu vou mandando é pedrada na cara Tá ligado, irmão, que isso é disciplina, devia tá na sua casa assistindo as olimpíadas Do que tá aqui no viaduto fazendo rima, porque o Tainá é pesado e hoje vai partir pra cima Aí, cê só olha pra frente e você não tem coragem de encarar o oponente Cê tá de preto e de branco, vou te dar um espanco, tá ligado, mano? Que cê vai descer o barranco, vai ser quebrando e vai ser na paulada Porque cê faz dancinha, mas pra mim cê é uma piada Cê disse que eu sou metrô, provou que cê é mané Metrô é um luxo pra quem anda a pé, irmão É desse jeito mesmo, então vai segurando que na rima eu tô desenvolvendo Você disse que eu tô na olimpíada, mas eu não tenho esperança Eu tô na olimpíada, mano, mandando rap à distância É desse jeito aí, irmãozinho, cê tá fudido O rap é a distância e chega aos seus ouvidos Você falou uma pá de coisa, irmão Porque pra mim cê não passa de vacilão Aí, irmãozinho, deixa eu te dizer Eu vou pra minha casa assistir Depois que eu ganhar de você, irmão Hoje aqui não vai dar pro Tainá Aí, irmãozinho, tenta hoje ou amanhã Aí, irmãozinho, cê é muito ruim, cê é o Tainá Tenta hoje ou amanhã, nenhum cê vai ganhar de mim Entendeu, meu camarada? Eu vou seguir em dinheiro Não ganhei de nenhum, mas sei que vai ser o primeiro Fechou, fechou, fechou É isso aí, disputas à parte Cada um pra um lado Isso aí, depois cês cumprimentam Se amam, pedem desculpas um pro outro Agora é o seguinte, votos dos jurados Quem vota demorou, vai lá Voto de demorou, vai pra minha esquerda, para Tainá Tainá, é isso aí Agora é com vocês Quem vota na minha direita, em perna longa Mão pra cima e barulho Registrado Agora é quem vota na minha esquerda, em Tainá Mão pra cima e barulho Pra mim Pra mim Deu Tainá Só pra confirmar Só mão pra cima, pra perna longa Agora, só mão pra cima, pra Tainá Tainá está na final Mão pra cima e barulho Então, Obrigado.